Sérgio Rossi está de parabéns por mais um ano de vida. Esta segunda-feira, o cantor completa o 38º aniversário e contou com uma mensagem muito especial nas redes sociais. Ponto a irmã do artista, Romana, não deixou a data passar despercebida e acenalou-a com uma fotografia dos dois. Parabéns, mano! Hoje é o teu dia! Estás a ficar um copo todo giro! Tenho um dia imensamente feliz e uma vida regada de amor, saúde, felicidade e sucesso, escreveu na legenda da publicação.